Muito, muito, muito. E aí, Tistria? Parabéns por estar aqui. Obrigado pela presença. Vamos para a partida, então. Temos aqui no canto superior esquerdo, direito do mapa jogando na torres crepusculares de protós amarelo. Eita. Tá. Neve e Dominic representando o Uruguai The Golden Armada. E no canto inferior direito, esquerdo do mapa, o que há de errado com a esquerda e a direita, que é o sempre erro. Temos o protós vermelho jogando o time que está representando o Brasil. Oh my God. Kobacibo! Passaram ali nas qualificatórias do Brasil. não em primeiro lugar, mas se deram muito bem. Então vamos ver qual é o tipo de abertura que cada time vai fazer. Olha só o Nexus First aí pro Golden Armada. o Kobacibo tá abrindo com um gate dois gases. Pode vir aí uma será que é um proxy proxy oráculo? Pode ser uma coisa interessante a se pensar, né? Mas vamos lá, vamos ver, não vamos supor, vamos assistir e analisar. sai o segundo gas aí já pros jogadores do Kobacibo. Tentam matar essa sonda aqui, mas ela tá muito espertinha, tá incomodando ali e não conseguem com muito efeito tirar ela de posição. Ela continua vendo tudo que o Kobacibo tá fazendo, né? Vemos aí que não tem uma expansão natural até agora pros jogadores Kobacibo e olha só proxy teremos aí um proxy oráculo senhoras e senhores será que é isso que teremos? E aqui na base é uma abertura com dois com dois portais vemos aí terminando a saturação da primeira base parece que o lag está afetando o Dominique aqui. OK, voltamos então aqui pro jogo melhor de um né? Sim, vamos tá bom vamos abrir aqui 0x0 por enquanto melhor de 3 Dominique pediu uma pausa aí pro jogo ele tá com problema será que ele vai cair? Será que ele vai cair em 3 Oh eu estava tão emocionado ali pra comentar esse esse proxy aqui né? Olha não era oráculo não hein? Era robótica lag épico bom parece que voltou ao normal vamos ver então aqui começa a saturar a base natural os jogadores da golden armada e aqui vai saindo uma robótica cara eu tô muito interessado em saber o que vai ser isso aqui será que vai ser drop de imortal drop de disruptor vamos ver vamos esperar e ver o que que tá acontecendo aqui no jogo dos dos brasileiríssimos sai aí o primeiro o core de nave mãe temos aí dois dois tormentos já a caminho pesquisa de dobra vai chegando ali pela metade quase ficando pronta olha só a sonda se ela chegar e ver que não tem uma expansão natural com certeza saberemos que é uma agressão muito forte né temos aí o núcleo de nove mães já em posição também para os jogadores da do ruai temos uma robótica saindo também olha só primeira coisa que ele tá tirando aqui é um imortal de proximidade depois ele vai fazer uma prisma será que esse jogo vai se resumir nesse ataque galera sai o primeiro imortal começa a fazer a prisma ali enquanto isso aqui nada de nada de fazer expansão esses jogadores brasileiros estão querendo realmente levar esse jogo as últimas consequências com esse essa pancada aí de stalkers e o imortal né sai a primeira prisma olha a prisma ali vai continuar fazendo os imortais tormentos vão chegando perto começa o drop ali vai levar aquele pilar já de cara assim o imortal vai fazer bastante diferença vai levar tudo olha conseguiu levar o primeiro pilar o corde nove mãe do golden armada ativa ali a sobrecarga no pilar traz todos os trabalhadores e olha só vai novamente perdendo ali algumas unidades mas consegue trazer de volta pra prisma e a agressão foi benéfica será que foi benéfica eles estão um pouquinho a frente ainda em perda de recursos porém olha a economia desses jogadores da golden armada eles estão com muito mais trabalhadores o dobro de trabalhadores a gente vê 37 trabalhadores contra 24 temos alguns trabalhadores a mais não são minerando com tanta eficiência poderia já ter expandido mas eles realmente querem causar e eles precisam causar dano não tem mais volta a partir desse momento eles precisam causar dano nesse ataque se eles não fizerem isso é GG vai ficar muito difícil recuperar um jogo que eles se colocaram atrás economicamente de forma tão expressiva vai chegando novamente tentando levar um portal mas já tem imortal dois imortais para os jogadores Dominique Neves vão tentar novamente a prisma fazendo o possível para micrar esses imortais e evitar que eles fiquem no foco de fogo o Core de Nove Mãe está quase por um 3 se tomar o tiro vai levar levou acabou de ir de volta para Ayor não teve o que fazer esse Core de Nove Mãe acabou voltando para Ayor coloca ali olha só a sentinela de quem é essa sentinela a sentinela é do do Golden Armada é do Golden Armada acho que é do Golden Armada mas eles perderam a sentinela alguém perdeu a sentinela acho que foi a Golden Armada a Golden Armada que tirou uma sentinela para tentar evitar essa subida na rampa do Kobacibo vão atacando novamente e até agora levaram um portal com eficiência mas ainda assim a briga está difícil de acontecer os jogadores da Golden Armada estão presos em duas bases eles precisam sair dessa posição o mais rápido possível porque o Kobacibo já está expandindo aqui e aí eles vão ficar equivalentes em economia se demorar demais para tomar uma atitude sobre esse posicionamento vai novamente ativando ali a sobrecarga do Core de Nave Mãe vamos aí Kobacibo controlando a saída do exército da Golden Armada Golden Armada não tem Prisma então fica bastante difícil passar por um tipo de pelos campos de força que essas sentinelas podem eventualmente colocar ali e olha só a bela jogada conseguiu pescar dois Stalkers dois Tormentos foram para a Aero de volta não teve o que fazer e a estratégia realmente agora é controlar esses dois a Golden Armada dentro da base deles não deixar eles expandirem enquanto isso a gente já vê um Conselho do Crepúsculo saindo em algum lugar vamos ver onde está está aqui o Conselho do Crepúsculo para a pesquisa do Blink e vamos ver olha aqui já começa novamente agredido em uma posição bastante favorável Kobacibo será que eles vão conseguir levar esse portal já são dois portais até agora eles ficam em desvantagem de portal apesar de ter uma economia eles acabam tendo que refazer portal e aí vai um recurso desgraçado decide então sair da base os jogadores da Golden Armada para fazer um drop de adeptas talvez essas adeptas causem um certo dano deixando o Kobacibo para trás no jogo eles não sabem que tem isso e continuam brigando aqui na rampa não deixando a Golden Armada expandir e aí temos a Prisma que vai fazer um contra-ataque por enquanto eles decidem voltar será que eles tem visão disso aqui eles não tem visão eles não tem visão decidem que está na hora de voltar por algum motivo não querem mais ficar ali tentando prender a Golden Armada na rampa começa a transdobra aí na base principal vai saindo o primeiro Stalker mas não vai ser o suficiente contra quatro adeptas fica preso ali o que aconteceu com esse Stalker ele ficou preso não conseguiu sair daquela posição e olha o drop de DT senhoras e senhores Templário das Trevas vai chegando aqui e a única coisa que tem é um disruptor cara se esse disruptor consegue mandar uma uma nova de purificação ali rapidinho ele consegue lidar com esses Templários das Trevas mas eles precisam de observador já conseguiram aí a observação que eles precisavam a detecção que eles precisavam e agora esse disruptor está em segurança né porque imagina imagina se esses DTs levam aquele disruptor custo-benefício de troca ali seria muito 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 antes ok Dominique então e Neves vão chegando aqui a Golden Armada Armada Dourada vai chegando na posição da terceira rampa e olha o disruptor ali já meio que desesperado manda logo a a a nova purificadora e não acerta nenhum Stalker vai pra cima olha o Cardinal Limã exposto acaba perdendo ali mas consegue ativar uma sobrecarga de de fótons no pilar mas essa sobrecarga não é eterna né mesmo tirando aí mais um núcleo de nave-mãe muitas coisas serão perdidas nesse tempo que não tiver energia o suficiente pra sobrecarga de fótons vai subindo novamente Golden Armada vai atacar olha o tiro de disruptor quase pega mas eles conseguem fazer a translação defensiva a tempo e os imortais estão apenas parados aqui eu não entendo por que que eles não tão atacando por que que eles não continuam esse ataque eles estão com número de exército eles continuam dando tempo aos jogadores brasileiros pra eles se recuperarem mas mas é a decisão deles acho que eles estão um pouquinho preocupados com a vulnerabilidade talvez que o exército deles possa ter por conta do disruptor mas o que é pior que um disruptor são dois disruptores e se sair esse segundo disruptor a tempo pode dar bastante complicações para os jogadores brasileiros só sobe novamente a rampa ali mas blinca defensivamente até agora as perdas são maiores pro pro time amarelo e agora não tem muito 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 fazer precisam pegar essa quarta base e pedir que os jogadores brasileiros expandam pra quarta base vai rolando um drop aqui mata três trabalhadores dois disruptores são bastante fazem toda a diferença se forem micrados corretamente conseguem acertar o exército do oponente afinal com apenas um tiro de disruptor eles conseguem levar os exércitos de stalker e de fanáticos qualquer coisa que saia do portal exceto o imortal obviamente porque sai da robótica mas é bastante decisivo quando um tiro de disruptor acerta pra bem ou pra mal no exército do oponente vamos posicionando novamente aqui na rota pra terceira base dos jogadores brasileiros e o golden armada vai posicionando uma prison pra tentar mais um drop aqui agora sai o concílio do crepúsculo vamos ver os aprimoramentos de cada um um de ataque e um de armadura pros jogadores da golden armada e pros jogadores brasileiros temos apenas um de ataque terrestre enquanto isso já tá sendo produzido ali o dois de ataque e dois de armadura pro golden armada né e a gente vê uma pesquisa de carga vamos ver pra que tipo de transição de mecânica de jogo que eles vão realmente usar é esses charlots né afinal fanáticos com carga é muito muito rápido bate forte e faz um belo estrago em grande número sobe novamente ali a rampa da terceira base e os suptores trocam tiros mas a troca é bem desfavorável pros jogadores brasileiros olha a quantidade de tormento do golden armada e eles não tão subindo essa rampa já era pra eles terem conseguido levar esse jogo né com a quantidade de exército que eles tem a gente vê que a diferença de suprimento de exército é monstruosa né eles tão quase 200 200 e os trabalhadores são o maior número pra eles também eles tem 10 trabalhadores a mais e continuam deixando o jogador os jogadores brasileiros quietinhos ali eles vão continuar fazendo exército vão se maximizando e a coisa vai ficando complicada eles tão controlando aí a saída de uma quarta base mas eles não tão enxergando que eles tão muito 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 à frente em aprimoramento em suprimento em qualquer tipo de coisa eles tão à frente dos jogadores brasileiros consegue dropar aí olha os templários das trevas mais uma vez sendo dropados na base principal e vai levar o aprimoramento ótima tomada de decisão fica agora com o aprimoramento mais atrasado ainda não conseguem tirar os aprimoramentos dos jogadores brasileiros e continuam ali na posição na terceira base vão produzindo aqui algumas adeptas e olha só recolhe os templários das trevas com segurança a prisma e acaba por não perdê-los valeu muito a pena essa agressão acabaram levando aí um ponto crucial do jogo dos brasileiros vamos ver aí a quarta base sair será que ela vai conseguir se estabelecer já tem alguns arcontes aqui para os jogadores brasileiros tem três disruptores e a golden armada está ali muito bem posicionada se cercar vai complicar a vida toma alguns tiros dos disruptores ali mas nada acontece não são grandes as perdas perdeu ali um pouquinho da parte do exército mas não teve nada realmente decisivo eles apenas não estão atacando parece que estão com medo de atacar alguma coisa assim exatamente nesse ponto eles não deveriam deixar olha o tiro de disruptor leva ali uma grande pancada de unidades começa a ficar mais atrás em número de exércitos os jogadores brasileiros e olha o tiro de disruptor leva longe muita coisa os arcontes são que nem papel para jogar contra o disruptor o disruptor leva e um tiro praticamente não tem o que fazer é GG os jogadores brasileiros cantam GG e a vitória é da armada dourada da primeira partida da melhor de três na segunda rodada da noite eita vamos ver aqui o que está acontecendo bom temos aí a próxima partida então entre os dois jogadores será que os terranos vamos vamos brasileiros terranos não os brasileiros vamos lá vamos vamos fazer recuperar esse jogo os caras deixaram vocês quietinhos ali gente vocês conseguiriam levar isso com com muita tranquilidade o que complicou realmente foi ter ficado atrás naquela agressão né eles não conseguiram administrar aquela agressão realmente subir a rampa e levar aquelas coisas infelizmente não foi não foi muito bom para os brasileiros mas vamos esperar que eles dessa vez consigam fazer o melhor deles e recuperar a posição nessa bela noite pessoal ali falando que esse blink para levar drop parado o pessoal perguntou do twitter né se eu vou ler twitter posso até ler entre uma partida e outra posso ler vamos dar uma olhada aqui nas tweetadas por enquanto nada de tweetadas da galera quem quiser pode dar uma tweetada aí com arroba mister coli que eu vou dar uma olhada entre cada partida um um E aí Bom, já estão todos no lobby Falta o próximo Último caster está entrando aqui Bom, já estão todos no lobby Parece que os uruguaianos estão muito Sendo afetados por ping E aí Bom, já estão todos no lobby Bom, já estão todos no lobby Bom, já estão todos no lobby Ok Vamos lá Segunda partida Da melhor de três entre o time uruguaio Golden Armada contra o time brasileiro Cobacíboa Bom, já está todos no lobby Onde está a gente Onde está a gente Onde está a gente E aí Onde está a gente Onde está a gente Onde está a gente E agora temos aqui no mapa da rodada Terraços Prion jogando de Protoss vermelho Dominique Neves do time Golden Armada representando o Uruguai. E no canto superior esquerdo do mapa jogando de Protoss rosa os brasileiros. Será que eles se recuperam nessa partida? Vamos lá então! Cobasibo representando o Brasil. Temos aqui a primeira sonda de scout para os jogadores Dominique Neves. Um gás saindo junto com o portal. Vai para a mesma... Dessa vez parece que os papéis se inverteram, né? Vimos aí uma abertura de Nexus First na última partida para o time uruguaio. E dessa vez a gente vê que os agressores da última partida decidem abrir com o Nexus First. Vamos ver o que acontece. Dois gás. Trabalhador aí dos jogadores uruguaianos fazendo um belo reconhecimento. Está sabendo tudo o que está acontecendo ali. Vai agredindo de vez em quando um trabalhador ou outro trabalhador. Time uruguaiano-uruguaio vai tirando outro gás também. Abertura com um corde na Vimã. E os jogadores brasileiros seguem para uma abertura com dois portais. Talvez tenhamos algumas agressões, só que não tão comprometedoras, né? Vai ter então aqui mais reconhecimento. Está dando uma voltinha por dentro da base para ver se não tem estrutura escondida. Vai ficando pronto o core cibernético dos jogadores brasileiros. E daqui a pouco, logo a seguir, teremos um corde na Vimã. E olha só a abertura com dois Stalkers. Eles realmente podem fazer uma agressão. E olha esse corde na Vimã com intenções malignas. O que que esse corde na Vimã está fazendo aqui? Ele realmente vai botar... Ele realmente vai fazer o que eu estou pensando que ele vai fazer. Ele vai botar pilar ali. Sabia. Vai botar pilar ali. Vai chegar com o corde na Vimã. Vai jogar. Perdeu a sonda. Agora vai ficar difícil. Não vai dar certo isso aqui. Ele vai ter que cancelar esse pilar. O corde na Vimã está chegando, mas basicamente eu não acho que isso aqui vai ser tão eficiente. Vamos ver como é que se dá isso aqui. E olha o corde na Vimã acertando ali. Não perdeu. O Stalker leva o pilar. Realmente, quando você vai fazer uma agressão desse tipo aqui, coloca pelo menos, pelo menos dois pilares. Porque fica muito, muito mais... As chances de dar certo é muito maior. E agora para o contra-ataque aqui. Quatro tormentos dos jogadores brasileiros vão chegando aqui na base natural dos jogadores uruguaios. Mas está bem defendido. Tem ali um pilar, tem duas adeptas, tem um corde na Vimã. Ativa ali a sobrecarga no pilar. E se essa fênix pegar esses Stalkers, quando eles estiverem subindo aqui, sendo atingidos pela sobrecarga de pilar, fica bem difícil. Olha só. Não deu tempo de ativar, mas a jogada está aí. Realmente, dá para defender muito bem essa base sem tomar dano. Vamos ver até agora quem tomou mais dano. Realmente, duas unidades perdidas aí para o Red Armada. Não, para o Golden Armada. E zero de perdas ainda para os jogadores brasileiros. Já vão pesquisando mais um de ataque. Translação também está a caminho. Estão, inclusive, acelerando a pesquisa de translação. E olha essas fênix voando pelo mapa. Vão começar a fazer o reconhecimento. Vê se não tem terceira base, se não tem base escondida. Vê se é possível agredir a linha de minério. E vamos ver o que acontece aqui. Vão chegando, pescam a primeira sonda. Vão pescar a segunda, mas o Cardinal de Mãe já ativa a sobrecarga nos pilares. E aí, fica praticamente impossível entrar. A gente vai vendo aqui uma progressão na base dos jogadores do Golden Armada. Vemos mais uma fênix se juntando às outras. E realmente, essa composição de fênix com o Dream Stalker pode ser bastante difícil para o Protoss lidar. Afinal, você inutiliza a maior parte das unidades enquanto você atira com os Stalkers e as fênix. Porém, eles conseguiram negar ali a terceira base. As fênix novamente subindo aqui na primeira base dos jogadores brasileiros. E levam alguns trabalhadores, apenas dois. Mas, de pouco em pouco, a galinha enche o papo. Eles acabam levando mais do que realmente poderiam. E olha só, a terceira base saindo já para os jogadores Kobacibo. E aqui, o engage acontecendo. As fênix levantam de Stalkers e acabam ficando muito menores os números dos exércitos dos jogadores brasileiros. Perdem muitos Stalkers ali. E eles vão avançando, né? Agora é a hora de tirar a terceira base. Novamente, o Golden Armada vai tirando a terceira base. Enquanto isso, os jogadores brasileiros vão tentando mais uma vez negar. E olha as fênix de novo vindo aqui na primeira base. Vão tentar pescar mais alguns trabalhadores. E aqui a gente vai ver se eles vão conseguir negar essa terceira base novamente. Afinal, está sem as fênix. Porém, tem dois imortais aí. É muito forte lidar com dois imortais numa composição em que ainda tem muito Blinkstalk. E as fênix vão chegando aqui. Se pegar esses tormentos, vai que está difícil. Voltando para a posição de defesa aí. Na terceira base, os jogadores brasileiros decidem recuar um pouco. Afinal, já perdeu uma fênix. Vai tentar fazer mais uma agressão aqui na linha de minério. Vamos ver se ele consegue bons frutos dessa agressão. Por enquanto, está tomando muito tiro de canhão de fótons ali. Não está adequado para agredir. Não está adequado para sniper trabalhador. E vai saindo mais imortal para os jogadores brasileiros. Bom, bem, a armada está muito bem estabelecida. Já está com a terceira base saturadíssima. Um pouquinho mais atrasada. Porém, eles têm bastante trabalhadores. Está bem igual o número de trabalhadores. Porém, a gente vê que as perdas também estão praticamente iguais. Então, os dois jogadores, os dois times estão levando o jogo de maneira muito, muito, muito boa. Eles estão jogando de maneira muito interessante. Sempre agredindo um ao outro. Tentando negar expansões. Tentando impedir que o outro jogador progrida livremente pelo jogo. A gente vê aqui o exército dos brasileiros chegando aqui na parte de cima. Mas as fênix são bem rapidinhas. Fica difícil. Olha o blink ofensivo. Consegue pegar ali uma fênix. Aprimoramento de ataque nível 2. Procobacibo está ficando pronto. A gente vê aqui. Fica pronto armamento terrestre nível 2. Vão tirando mais portais. Tem a terceira base também saturadíssima. Eu arriscaria até uma quarta base aí, se eu fosse eles. Estão muito bem posicionados. Produzindo exércitos constantemente. E olha só a quantidade de coisa aqui que os jogadores estão tirando, né, cara. O protótus vermelho está tirando bastante portal. É muito portal. É muita usina. Duas usinas de uma vez. Eles vão investir em aprimoramento ao mesmo tempo. Isso pode dar uma vantagem para eles. Como pode também diminuir o número de exércitos deles. E acabar complicando a vida de todos eles. As fênixs mais uma vez fazendo reconhecimento aí na base. Sabe que tem bastante coisa ali acontecendo. Mas não estão mais sendo tão eficientes. A não ser pelo próprio reconhecimento. Vai tirando uma quarta base com o Bacibo. Bondei armada também ao mesmo tempo. Está com uma quarta base saindo. E os dois times estão bem equiparados, né. A gente só vê uma diferença no aprimoramento. Que vai fazer toda a diferença, obviamente. Mas armamento terrestre nível 2 já deixa essa composição aqui do Golden Armada muito, muito forte. Mais uma vez as fênixs passeando pelo mapa direto. Tentando ver. E olha a quantidade de exército, né. Vamos ver aqui quantos exércitos tem cada time. Muito parecido aí o suprimento de exército. Trabalhador está um pouquinho defasado aí na parte do Cobacido. O Golden Armada está à frente em Trabalhador. Ou seja, a economia deles está um pouquinho maior. E eles podem se repor mais rápido. E com toda a certeza eles vão fazer isso muito bem. Olha só o drop de fanáticos aqui. Vai translobrar talvez alguns mais fanáticos. É muito fanático. Cobacido não vê essa agressão chegando, né. Agora eles conseguem ver. E aí esses pequenos fanáticos vão levar sem muita dificuldade os canhos de potons. Vão levar a linha de minério inteira. Não tem muito o que fazer. Vai levar ali aqueles Elos de ficar sozinhos tentando defender a base inteira. Enquanto isso o contra-ataque vai rolando aqui. Olha a quantidade de arconte que tem. Tiro de disruptor ali meio falho. Não conseguiu pegar. E olha o tiro. Não pegou novamente. Vamos ver o que acontece entre esses dois gigantes que estão se enfrentando já em um âmbito catastrófico. Olha os Brinkstalkers de novo tentando pescar ali alguns arcontes. É arconte e Brinkstalker pra todo lado. E o disruptor também, aquele que micrar melhor, ganha. Porém a vantagem tá nos aprimoramentos dos jogadores da Golden Armada. E olha só esses templários das trevas fazendo muito estrago aqui na base principal. Levam muito pilar. Vão levar o corte cibernético. Enquanto isso aqui tá acontecendo uma briga. Estão tentando levar tudo isso aqui. Mas ainda tá muito difícil se infiltrar nessa base. Se eles ficarem mal posicionados ou num choke point muito estreito como uma rampa ou entre essas estruturas aqui. Os disruptores vão fazer a festa e vai acabar levando tudo. E olha só cara. É muito dano que esses templários das trevas causaram aqui. E a gente vê que vai dar um belo atraso nos aprimoramentos dos jogadores brasileiros. Fora a tecnologia que eles perderam do core cibernético. Então eles precisam fazer de novo pra conseguir tirar Stalker. Já tem aqui novamente. Eles já podem tirar Tormentos, etc. Novamente vão ali. Olha só. E tem claro que os atrelas quase perdem um ali. Mas volta em segurança. E eles realmente podem continuar causando muito estrago. Quinta base a caminho dos jogadores da Golden Armada. Vão tentando se agredir aqui. Pega as Fenix desprevenidas. Passam pelo meio do mapa. É um jogo bastante de comadres. Ninguém se ataca pra valer. É um tentando dropar no outro. Mas nada muito agressivo da parte dos jogadores. Já olha o engage acontecendo aqui. Blink Salker ofensivo. Transação ofensiva aqui pra negar a quarta base. Mata alguns trabalhadores. Nove trabalhadores da Golden Armada vão pra raio de volta. E mais trabalhadores vão saindo aqui. Vão ver como é que está o suprimento de trabalhadores. 52 trabalhadores contra 49 trabalhadores. E bastante trabalhador. Parece que aquele que fizer a tomada de decisão errada e bobear uma hora vai acabar perdendo tudo. Porque olha só. Finalmente conseguiu lidar com a Prisma, o time brasileiro. Mas ainda tem esse problema que são os temporários das trevas. Que estão desviando ali dos tiros de canhão e de sobrecarga de pilar e tudo mais. Vai ali novamente conseguindo a transação ofensiva e vai levar os dois últimos DTs remunescentes. E olha essa sondinha aqui. O que ela está fazendo aqui. Parece que está com intenções bastante malignas, né? Kobacibo já vão transdobrando nos pilares pra destruir esses pilares aqui. Impedir a visão de mapa dos jogadores oponentes. Movimentação pesada no meio do mapa dos jogadores vermelhos. E a gente precisa ver aí uma decisiva, né? Quem é que vai atacar quem? Quem é que vai levar quem? É muita unidade. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Olha os tiros de disruptores. Não são eficientes. Agora dá mais tranquilidade pra atacar. Mas ainda tem mais um tiro de disruptor. O jogador pega ali na beirinha do exército dos jogadores brasileiros. E olha a pesquisa de tempestade psionica já saindo. Temos alguns oráculos saindo com os jogadores brasileiros. E olha só, tempesto, cara. Eles estão indo pra tempesto. Movimentação mais decisiva aqui dos jogadores uruguaios. Vai mais uma vez. Olha o tiro de disruptor. Não acerta muito bem. A briga tá acontecendo ali. Alguns tem claros das trevas acabam morrendo. Perde o código da mamãe. Acabou deixando exposto ali. E olha só a proteção de estase dos jogadores brasileiros. Bem aqui na frente da terceira base. Isso pode fazer uma certa diferença dependendo do posicionamento dos jogadores da Golden Armada. Primeiro o tempesto vai saindo. Tem cinta base. Os dois jogadores. Tá muito equivalente esse jogo. Tem o mesmo número de trabalhadores. Mais um de ataque aéreo sendo aprimorado pelos jogadores da Golden Armada. Mais um engage aqui acontecendo. E eles começam a se enfrentar. A estase ativa ali naquela sonda. Mais tiro de disruptor. Levando alguns arcontes. Levando zealous. Mas olha só. Não consegue salvar os disruptores. A troca aí foi um pouco desfavorável. Para os jogadores vermelhos. Mas ainda assim eles conseguem causar muito, muito dano nos jogadores rosa. Parece que eles estão se provocando. Se incomodando. Até realmente ter um número de exércitos adequado. Olha o primeiro tempesto ali. Meio fora de posição. Vai perdendo o primeiro. Segundo tempesto. O terceiro tempesto. E é muita coisa acontecendo. É muita coisa sendo destruída ao mesmo tempo. Mas parece que a Golden Armada está levando o jogo. Vai perder mais um tempesto ali. Olha o tiro de disruptor. Pega ali só um tormento. Mais três tempestos saindo. E os tormentos acabam usando a transação ofensiva. E acabam levando totalmente todos os tempestos. Que são ineficientes. E olha só. Tem claros das trevas. Salvando o finalzinho do engage. Afinal o Golden Armada não tem detecção. Vai perder mais imortais aqui. Dois imortais de graça. Vai ficando pronto o aprimoramento aéreo. Nível 2. E vai avançando novamente. Destruindo muita coisa da linha de minério da quarta base. GG, WP e a vitória é a do Golden Armada por 2x0 na rodada da melhor de três.